Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E hoje eu quero mostrar para vocês, embora de forma bem resumida, o ambiente de criação de objetos de realidade aumentada, ZepiWorks. Eu tenho um material mais extenso sobre isso no meu blog, vocês podem acessar procurando por ZepiWorks, digicam.org. Então, o ZepiWorks fica no endereço zap.works e quando você entra no site e clica em Login, eu já criei a minha conta anteriormente, você clica em Register e ele permite criar a conta. Mas o processo de criação é simples, porque você pode registrar com o Facebook ou com o e-mail do Google, o Gmail. Como eu já fiz isso, eu vou clicar em Login e vou entrar. O que vem a ser uma plataforma de realidade aumentada? A realidade aumentada, você adiciona a imagem que está sendo exibida na tela de um dispositivo como o celular, por exemplo, ou o computador. Você adiciona uma camada extra de realidade, que são objetos digitais, manipuláveis ou não, em maior ou menor extensão, e que se somam à realidade que está sendo representada na tela do seu dispositivo. A ideia é que você possa manipular objetos ou entidades que, na realidade física, não seriam possíveis. Para poder acessar um objeto de realidade aumentada, normalmente nós utilizamos uma tag, um código. E esse código informa para o software que está lendo esse código, o que deve fazer e que objetos de realidade aumentada ele deve inserir sobre a realidade física representada na tela do computador. Então, eu tenho a tarefa, me impus a tarefa de mostrar para vocês como isso pode ser feito. Então, aqui eu já tenho um ZapCode montado, eu vou mostrar para vocês o meu ZapCode. Então, quando a pessoa clica no meu ZapCode ou aponta um aplicativo de celular, que é o Zapar, Z-A-P-P-A-R, para o meu ZapCode, que foi criado, ela vai enxergar uma tela, que no fundo vai ter o meu blog e esse código aqui. E na tela do celular vão ser exibidos esses botões. Cada um desses botões leva para uma parte diferente do meu objeto de realidade aumentada. Então, o primeiro botão leva para uma captura de tela do meu blog. O segundo botão e o terceiro botão, aliás, o segundo botão leva para o meu currículo Lattes. O terceiro botão leva para um dos meus canais de vídeos. O outro botão leva para o segundo canal de vídeos. Depois temos um que leva para o SlideShare, onde eu tenho material didático digital armazenado. E o último leva para um vídeo no YouTube sobre um time-lapse. Cada um desses botões possui uma ação. Então, eu decido o que cada botão vai fazer. Então, como eu faço isso? Eu tenho esse ambiente aqui, que é para adicionar objetos a cada uma das cenas. As cenas funcionam com slides e um PowerPoint. Se eu adiciono um botão, eu posso escrever o que vai aparecer no botão de texto. Eu posso mudar a cor do texto, a cor do fundo. E eu posso exibir ações. E as ações são várias ações. Quando a pessoa clicar no botão, ela pode fazer uma de várias coisas. Eu escolhi em todos os botões ir para a próxima cena. Ir para uma cena específica. Qual cena? Bom, eu escolho aqui nessa lista. Posso escolher efeitos de transição. Posso escolher a aparência dos botões, o texto, o tamanho da borda. Tudo. O que eu posso incluir dentro de um objeto de realidade aumentada? Nesta versão, eu posso incluir uma imagem, um álbum de imagens ou de fotos. Um vídeo que está no YouTube, no Vimeo ou subir um vídeo do meu computador para o servidor da Zappworks. Um arquivo de som. Eu posso colocar um texto, como vocês podem ver aqui nesses outros slides. Um texto. Um botão. Um formulário de contato. Então, aqui no meu objeto tem um contato. Na primeira cena. Quando a pessoa clicar aqui, ela vai poder entrar em contato comigo por várias formas diferentes. Ou um evento de calendário. Quando eu estiver satisfeito com isso, eu publico o meu objeto e posso fazer um preview. Quando eu clico em preview, ele vai abrir o Zappcode que eu criei e a pessoa, ou eu, no caso que estou testando, vou apontar o aplicativo Zappar para esse código e ele vai carregar no meu celular e vai exibir esse objeto aqui com esses botões interativos. Então, aqui eu tentei mostrar as principais funcionalidades do Zappworks. E no próximo vídeo eu vou mostrar como criar vídeos. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.